Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo erguer para vocês aí. Aqui, 40 quilos, tá? 10, 20, 30, 40. Eu tenho 40 quilogramas, então eu tenho um peso absoluto de 40 quilos. O que eu, como professor, tenho que identificar? Eu tenho que identificar que esse peso absoluto é importante e que esse peso absoluto vai fazer o meu aluno chegar ou não chegar até a falha. A falha é o ponto final, né? Então, eu tenho como falha o ponto final e eu tenho tudo o que acontece antes da falha. Eu tenho uma repetição antes da falha, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho uma régua, né? Então, eu posso, por exemplo, pedir para o meu aluno fazer o número de repetições antes da falha. Ou eu posso simplesmente fechar o número de repetições. Você vai fazer 10 repetições, vai tirar peso, vai fazer mais 10, tirar peso, vai fazer mais 10. Vamos lá. Uma, duas, três. Veja que eu não chuto, ó. Quatro. Eu não faço aquela alavanca, tá? Eu faço a contração e a extensão. Então, sete, oito, nove, dez. Aí, o que eu faço? Eu tiro o peso. Antes eu tinha 40 quilos, agora eu tenho 30. Tirei 25% do peso. Duas e continuo. Três, treze no caso, né? Quatro, quatorze no caso. Cinco, quinze, seis, dezesseis. Sete, dezessete. Oito, dezoito. Nove, um. Porque, mano, tá? Vinte. Acabou? Não. Tira de novo, ó. E eu faço mais 10 pra fechar. Vinte e um. Vinte e dois. E vou fechar até em 30 repetições. Tudo bem, ó? Aí a tendência é o aluno acelerar. Aí o treinador vem, ó. Não acelera. Não chuta. Fecha essa excêntrica. Não chuta. Fecha essa excêntrica. Chegou em dez? Dá pra ir mais? Dá. Vai mais uma, então. Mais uma. E aí, não vai mais? Não vai. Falhou. Isso pra avançados. Aqui eu fiz um drop set. Trabalhando 30 repetições. Só que decrescendo o peso sem intervalo. Pronto. Ao invés de ter que dar intervalo, 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 intervalo. Potencializei o uso do exercício, retirando entre 20% e 30% do peso pro aluno continuar. Isso é capacidade de resistir ao exercício. É um método bem interessante. Se você pensar, por exemplo, em fechar o volume, né? Porque aqui é bacana pra você trabalhar com muitos alunos. Se você não é personal, trabalha na sala de musculação, como eu trabalhei muitos anos, isso aqui é fantástico. Chega pro aluno e fala o seguinte, ó. Quero 30 repetições em drop, hein? 10, tira, 10, tira, acabou. Fechou? Faz 10, tira, faz 10, faz 10 e cerra. Até fechar 30. Porque daí você pode ir pro outro lado, cuidar de outro aluno, conversar com outro aluno. Depois você volta aqui. E aí, como é que foi? Não, foi bacana. Quantas repetições mais você faria antes da falha? Ah, faria mais uma ou duas. Show, fechou. Aí você vai ajustando dinamicamente os pesos dos alunos de acordo com a condição deles. Beleza? E aí, você vai ajustando dinamicamente os alunos de acordo com o alunos de acordo com o alunos de acordo com a condição deles.